Hoje eu tô aqui pra vocês com um smartphone extremamente incrível, um celular muito pedido no canal e que eu sei que alguns vão chamar de top de linha, outros vão chamar de intermediário mas o importante é que ele possui ótimas configurações e a gente tá falando do Elephone P8 Esse celular aqui é um aparelho extremamente incrível, pessoal vou colocar na tela agora a questão de valores, tempo de entrega, taxas eu comprei ele na Gearbest, vale lembrar que eu moro em Montes Claros, Minas Gerais Aqui é uma cidade, mas é de um estado onde se cobra ICMS pela importação então se você quer importar um celular como esse pra estados como São Paulo, Paraná, Goiás e outros que não cobram ICMS, é só você subtrair o valor do ICMS, esse valor que eu mostrei na tela que aí você consegue ter uma noção de quanto pode ser o seu imposto mas eu tenho que deixar bem claro pra vocês que isso é muito variável então não tenha certeza que o imposto vai ser igualzinho ao meu não, tá? Além disso eu também queria avisar pra você que tem algum tipo de preconceito com a MediaTek com processadores da MediaTek que a partir desse vídeo aqui você vai deixar esse preconceito de lado porque a gente tá falando aqui de um celular extremamente bom em configurações e que possui um processador MediaTek Helio P25 mas pela primeira vez eu consigo dizer com toda certeza do mundo que esse processador nesse celular com essas configurações tá me surpreendendo bastante tá ficando pau a pau ali com a Qualcomm, com o processador Snapdragon é um aparelho fantástico e bom, vamos parar de falar e vamos conferir essas primeiras impressões Vamos começar aqui pessoal, como vocês podem ver eu já estou com o Elefone P8 e antes de mostrar esse celular aqui eu quero mostrar um pouquinho da unboxing dele pra vocês a gente tem aqui na caixa do Elefone P8 uma coisa que eu costumo chamar de padrão Elefone é uma caixa bem básica onde você vai encontrar primeiramente o celular que vem ali com uma peliculazinha bem fajuta também tem uma proteçãozinha na parte de trás logo abaixo você vai encontrar uma pequena caixinha onde tá a capinha do celular isso aqui é um ponto que eu considero muito positivo eu acho ótimo a Elefone mandar capinhas aí pra gente junto da caixa então isso daí é uma segurança a mais logo abaixo você vai encontrar um pequeno compartimento onde você vê o cabo USB dele que infelizmente não é Type-C e tem outro compartimento ali também onde está o carregador que possui ali a voltagem padrão então é um carregador bem tranquilinho, bem de boa mesmo mas beleza, agora falando aqui do celular como vocês podem ver ele tá aqui com a capinha bonitinho pra gente a capa dele é bem discreta, é uma capa transparente só que tem um detalhe, essa capinha aqui com certeza vai ficar amarelada porque quando eu tinha o Elefone S7 com um mês mais ou menos a capinha já ficou bem amarela tanto que eu tô até evitando ficar usando ele tanto com capa assim né pra que ela não amarele tão fácil o que acontece é o seguinte aqui a gente tem pessoal um celular muito bonito eu achei a identidade visual dele muito legal porque ele não se assemelha muito aos smartphones não que eu me lembre pelo menos a gente tem aqui um corpo todo em metal tem antenas na parte superior, parte inferior logo da Elefone uma câmera de 21 megapixels que não são interpolados tá tem um flash dual LED aqui pra gente na parte de cima você vai encontrar aqui basicamente a entrada para os fones de ouvido nessa lateral tem aqui uma gaveta pro chip que é híbrida aqui a gente tem o botão de ligar a tela do smartphone, o botão de ligar o celular na parte de baixo a gente tem a entrada USB dois alto-falantes sendo que eu tentei identificar qual que funciona e qual que não funciona e eu não consegui pessoal não sei dizer se ele é estéreo mas o engraçado é que quando você põe a mão aqui assim ele meio que não isola o som então isso é uma coisa um pouco estranha que logo logo eu vou mostrar pra vocês nessa outra lateral a gente vai ver os botões de volume e aqui tem um recurso que eu achei extremamente sensacional que é o seguinte ele tem uma chavinha pra você mudar ali entre o modo de alarme e o modo de toque então isso aqui é muito bom algo estilo iPhone, estilo do OnePlus também falando aqui da parte frontal a gente vê uma câmera de 16 megapixels que também não é interpolada aqui vocês não estão vendo pessoal mas tem um flash, isso mesmo, esse celular vem com flash na frontal e câmera de 16 megapixels aqui embaixo você vai ver um sensor de digitais ele é bem rapidinho, o índice de falhas é quase zero eu não tive nenhum problema em cima disso, estão vendo? é uma coisa que eu achei muito legal mesmo e a tela dele é muito boa inclusive pessoal uma tela de extrema qualidade 5.5 polegadas com resolução Full HD eu acho que vocês estão reparando aí que o celular não possui barra de navegação nem tem botões físicos o que acontece é que a telefone faz um negócio que eu acho extremamente fantástico ela tem aqui um botão que é de multitarefa se você pressionar esse botão ele vai bater no inicial pressionamento longo volta aqui pro menu de apps recente e só de tocar ele vai fazer a função de botão voltar então isso daqui é uma coisa que eu acho extremamente legal nas configurações você encontra várias opções por exemplo tem como definir aqui um atalho específico pra você apertar duas vezes esse botão de home, por exemplo pra abrir a câmera, você consegue definir isso aqui sem problemas tem funções aqui de gestos se você adicionar opções por exemplo tirar um print com 3 dedos deslizados na tela então tudo isso aqui são coisas que eu acho bem legais é um celular bem completinho e na parte de performance pessoal ele surpreende bastante vocês podem ver que ele possui 6 GB de memória RAM 64 GB de memória interna processador Helio P25 e esse aqui pessoal é o primeiro celular da Elefone que eu pego que eu digo assim, cara esse celular eu consigo usar no dia a dia sem problemas ele tem um desempenho bom pra jogos, pra aplicativos a alternância entre apps é extremamente rápida aqui tem uma opção de atualização como vocês podem ver e essa aqui pessoal é simplesmente a terceira atualização desde que eu tô com esse celular durante 4 dias eu peguei ele na segunda-feira, hoje é sexta-feira segunda noite eu comecei a usar então vai fazer 5 dias na verdade que eu tô utilizando ele e ele é muito rápido, tem várias atualizações teve várias atualizações até agora dá pra ver que a Elefone tá se preocupando bastante com o usuário do Elefone P8 agora vamos falar um pouquinho de jogos né já que eu falei pra vocês que ele tem Helio P25 6 GB de RAM se espera que ele rode bem os jogos né realmente pessoal, ele roda tudo muito bem tudo que eu testei até agora se comportou totalmente fluido, vocês podem ver aqui o Clash tá rodando aqui a 60 FPS você não tem problemas aqui na navegação se você quiser alternar aqui entre Fs você pode fazer isso sem problemas vou abrir aqui um replay e colocar na velocidade máxima aqui ó galera, vocês podem ver se a gente dá zoom, diminuir ele consegue se comportar sem problemas dentro do jogo então assim, eu gostei muito do desempenho do Elefone P8 em termos de jogos pra jogos esse celular que tá se saindo fantástico e assim, eu não sei se vocês concordam comigo muitos vão discordar mas eu sou o tipo de pessoa que já testei muito celular como processador MediaTek e tive muitos problemas celulares que travavam que às vezes deixavam a desejar em alguma coisa e com o Elefone P8 é a primeira vez que isso não acontece em todos os termos falando de câmera aqui agora vocês podem ver a câmera frontal vou pegar ela aqui e tirar uma foto tudo bem, a gente tá com uma ação super forte mas o flash tá ativado aqui assim ó e vocês vão ver ó dá pra gente ver aí que ele ativou o flash então se você estiver num ambiente de luz é bem baixa você consegue tirar fotos com flash sem problemas mas eu vou falar mais de câmera no vídeo de análise dele tá pessoal passando aqui as fotos com a câmera traseira dele eu fiz fotos bem legais também vocês podem ver aí assim que as fotos ficam com uma qualidade interessante mas o principal não é a questão de qualidade é a questão de pós-processamento porque quase não tem isso aqui é uma coisa rara de se ver em celulares chineses vocês podem ver aqui assim deixa eu focar melhor olhem só esse macro aqui quase não tem pós-processamento você consegue ver bastante detalhes estão vendo? aqui ó essa daqui dá pra ver melhor ainda os detalhes da imagem eu gostei muito disso daqui é uma câmera que me surpreendeu pelo pouco que eu testei até agora então assim a Elephone tá de parabéns ela construiu aqui pra gente um smartphone extremamente fantástico em vários aspectos vocês podem ver aqui que ele tá com os dois chips com 4G funcionando esses chips aqui são da TIM e da Oi bateria pessoal não falei muito dela ela tem 3600 mAh e detalhe que esse celular aqui eu comecei a utilizar ele hoje às 10 da manhã hoje agora são 7h20 se for de 3% uso normal tá ao longo do dia 3G, Wi-Fi, fotos então dá pra ver que ele tá se comportando muito bem bom pessoal com isso eu posso ir encerrando o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do Elephone P8 o link pra comprar ele vai ficar aqui na descrição do vídeo com isso eu vou ficando por aqui pessoal valeu uuuuuh